Aqui do lado já colocamos os nichos, comprei baratinho, gente, naquelas lojas de a partir de R$ 1,99. Gente, eu resolvi também colocar esse enfeite aqui na escada, ó, aqui em cima. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui terminando de organizar a mudança, isso mesmo, gente, porque a gente foi fazendo com calma e ainda estamos em clima de mudança, ainda tem algumas coisinhas, assim, pra organizar, mas hoje vamos começar já a decoração aqui da casa. Então, vou começar a organizar a sala, colocar os quadros, porque eu quero que fique já com aquele jeitinho de casa arrumada. Então, aqui no quartinho do Rafa, como vocês podem ver, a gente já conseguiu organizar algumas coisas, colocamos aqui os nichos, mas eu vou mostrar mais detalhes aqui pra vocês. Então, agora eu vou numa loja aqui pesquisar itens de decoração, eu quero ver um tapete também pra sala e vou levar vocês junto comigo. E vamos ver se eu consigo encontrar tudo que eu tô querendo e já vou mostrar tudo pra vocês aqui, os detalhes de como que vai ficar a nova sala. Então, vem com a gente acompanhar mais esse vídeo. Então, aqui no quarto do Rafa eu mostrei pra vocês, no último vídeo, que a gente instalou aqui o varão, colocamos essa cortina blackout, ó, agora tá aberta aqui, né, a varanda. E aqui do lado já colocamos os nichos, coloquei ali em cima essa pista da Hot Wheels que ele tem faz tempo, esse carrinho. Coloquei também aqui a bíblia dele, essa bíblia em ação. Essa bíblia aqui do Rafa, ela é bem legal, já mostrei pra vocês em outros vídeos, ela é em formato, assim, como se fosse quadrinhos. Olha que legal, pra quem tem criança em casa. Ó, bíblia em ação. Tá vendo as histórias como são? E a gente sempre conta a história pro Rafa, ele vai lendo, acompanhando, ó. Então, é bem legal pra vocês que têm criança em casa, começar também a falar da palavra de Deus pra eles, né? Ele também tem uma outra, essa daqui ele ganhou da igreja, quando ele nasceu. Essa daqui já é mais, assim, pra bem, de até três anos, quatro anos. Que aí você vai contando a história da bíblia, ó. Essa daqui a gente já leu ela toda pro Rafa. Agora ele tá lendo mais essa outra aqui. Então, aqui são as histórias da bíblia, ó, da Vigolias. E aí a gente pegava, ia contando a história e explicando pra ele como é que funcionava. Essa daqui foi até ele que mordeu quando ele era menorzinho. Acho que ele tinha dois aninhos, ele colocou na boca e acabou mordendo aqui, gente. Tem a marca até hoje. Então, tá a dedicatória aqui, ó, Igreja Batista. A gente ganhou ali em 2009. Então, faz muito tempo que tem essa bíblia, né? Essa daqui faz pouco tempo que a gente comprou. Acho que tem mais ou menos um ano, um ano e pouquinho. Eu acho que é capaz de encontrar aí nas livrarias. Então, essa mesa de estudo eu havia mostrado pra vocês, que a gente colocou lá na outra casa, na cozinha. E retornamos ela aqui pro quarto do Rafa, ó. Então, eu coloquei o tapete que ficava na sala aqui, essa banquetinha azul, pra aqui ser o cantinho de estudo dele, né? Esse DIY aqui eu já ensinei aqui no canal, pra colocar caneta, lápis. Essa daqui foi uma moldura de papel, que quando ele tinha 5 anos eu pedi pra ele colocar a mãozinha dele, ó. E até hoje tá aqui também, como recordação. Aí aqui tem os nichos, tem brinquedos, carrinhos nessa parte. Tem esse carrinho que ele ganhou da avó, no Natal, de presente de Natal. Tem esse daqui da Hot Wheels, esse caminhãozinho, que ele gosta muito de carrinho da Hot Wheels. Vocês já perceberam que ele adora carro, né? Tem também esse nicho, que a gente colocou alguns carrinhos da Hot Wheels que ele ganhou. Que é assim, todo mundo que pergunta pra ele o que ele quer de presente, ele fala, me dá carrinho da Hot Wheels. Que aí ele vai trocando os verdes e vai colocando os novos. Então, ó, tem alguns ali, né, que eu mostrei. E aqui nessa parede aqui do canto da cama, a gente colocou esses quadrinhos de MDF. Que eu comprei baratinho, gente, naquelas lojas de a partir de R$1,99. Se eu não me engano, esses quadrinhos aqui, eu paguei R$5,99 em cada um. Olha que lindos, tá vendo? É uma forma simples de decorar o quarto, sem precisar ficar gastando muito. E esse suporte, vocês sempre perguntam quando eu mostro aqui no canal. É minha mãe que deu pra ele de presente, acho que ela comprou numa loja lá na Lapa, lá em São Paulo, gente. Aí a moça vendia as molduras, né, você pede pra pintar da cor que você quer. Eu não sei o nome da loja porque foi presente, tá? É isso que vocês perguntem. E aqui desse outro lado do quarto, a gente colocou aqui a cômoda. Então aqui em cima tem uma fotinho do Rafa. Aqui ele tinha seis meses nessa fotinho, já tinha dois dentinhos. Tem também essa luminária em formato de carrinho. Dificilmente a gente acende porque agora ele já tá acostumando a dormir no escuro à noite. E aqui esse Batman, que eu acho muito fofinho esse Batman. Faz muito tempo que ele tem, desde quando ele tinha dois anos também. Então o quarto do Rafa já tá todo organizado. É só o meu que ainda tá uma bagunça, gente. Tem muita coisa ali no chão pra eu guardar ainda. Olha a bagunça que tá lá no canto. Então agora eu vou aproveitar que eu vou buscar o Rafa na escola. E já vou dar uma passadinha lá na loja e mostro mais um pouquinho pra vocês. Gente, vim aqui na Leroy Armor Limpo e fiz a varão lá pra sala. Que a gente tá pensando em colocar a cortina. Então eu estou vendo aqui os preços. Mas tá bem caro, viu? Esse aqui, ó, tá R$ 39,90. Esse aqui já vem até com o meu kit completo. O que é isso? Se inscreva. Tá nem aí. Ela adotou aqui essa cadeira. E tá aqui, ó, toda esparramada. Olha o jeito que ela dorme, gente. Olha a patinha, olha a patinha. Embaixo da cabeça, ó. Olha isso. Gente, já cheguei em casa. E eu pedi pulsando deixar aqui, ó, as prateleiras instaladas. Que eu falei pra vocês que eu ia colocar elas acima do sofá. Eu já coloquei aqui no sofá mais ou menos como que eu vou querer que fique ali nas prateleiras. Também já comprei o tapete, tá aqui do lado. Vou colocar aqui no chão. E a cortina. Eu primeiro vou colocar as decorações aqui. E já mostro pra vocês também, colocando aqui na sala, o tapete e a cortina. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto